Isso aí galera, sejam bem-vindos à Queda Livre, eu sou o André, instrutor de paraquedismo e eu vou jogar o Felipe do avião, aquele cara que já tá ali todo amarradão, tem os brothers aí que vieram juntos. E aí Felipe, preparado velho? Preparado, fico ansioso, mas bora. Levar esse cara aqui pra 4 mil metros de altura, jogar ele do avião a quase 200 por hora. Bora curtir? Bora, bora. Fique comigo Felipe, faz um treinamento bem fácil aqui ó, você vai deitar nesse carrinho de barriga pra baixo, de frente pra mim por favor. Vamos lá Felipe, cuidado com a cabeça aí na porta. E aí 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 E aí, Felipe? Show, velho, sem palavras, você está tão incrível, mano. É o tio? É muito, mano. Olha, está saindo do avião aqui. Show de bola, mano. Valeu, né, Felipe? Valeu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Vou lhe falar, eu fiquei com fé a graça, me sinto com foto e é muita adrenalina pra mim.